Música O Lollapalooza teve continuidade neste sábado no Jockey Club de São Paulo. O dia teve diversas atrações de peso, como o Two Door Cinema Club, Alabama Shakes, France Ferdinand e Queens of the Stone Age. Quem foi, aprovou a programação variada. Eu acho que o mais legal de vir aqui pro Lollapalooza é de passar o dia, de conhecer bandas que talvez eu pelo menos não conhecia várias das bandas de hoje, mas mesmo assim cheguei cedo pra conhecer. E aí é bom que rola uma grama, então dá pra sentar, passar o dia e comer e tal, aproveitar, tava sol. Ontem não tava tanto, ontem dava uma chuva, então não deu pra curtir tanto. Hoje já deu pra curtir mais. Música Acho que o gostoso é isso, você aproveitar vários shows, sentar, mais ou menos no mesmo público, diferente de outros festivais, não tem aquela questão de tocação, baché. O grande destaque foi o The Black Keys, que agitou o público no final da noite. Música No domingo, os principais nomes são os brasileiros do Planet Ramp e o Pearl Jam, que encerra o festival. Música Música Música